Em Tagashi o exemplo de vida e vocação Caminhando nas trevas, perdido na escuridão O promedio é dizer sim, a luz Fazer que é viver muito mais em seu amor Fazer que é viver muito mais em seu amor Despreza-te meus sonhos Hoje é sempre de fidelidade Em tua estrada Conseguir Minha estrela no chino Caminho por onde partir Em tua estrada Conseguir Minha estrela no chino Caminho por onde partir Chiove, 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 Chiove Te amei, te amei, tarde te amei. Esta voz que Ele falou por dentro não deixou calmar. Isso dói sem medo, acolheu no Seu coração. Pois no encontro que sempre há luz, Deus chamou e escolheu pra viver como o Seu. Deus chamou e escolheu pra viver como o Seu. Estrela a Ti, meus sonhos, os exemplos de fidelidade. Ei, Tua estrada, vou seguir. Me ensina no chino, caminho por onde partiu. Ei, Tua estrada, vou seguir. Me ensina no chino, caminho por onde partiu. Te amei, te amei, te amei, te amei, te amei. Te amei, te amei, te amei, te amei, te amei. Te amei, tarde te amei.